Aê! Sardolaria episódio 8. Podcast intimista e irrelevante do Molusco. Acende a sardola, prepare a quarta dimensão e vem comigo. Sardolaria, mané! Uma das coisas que você perde quando tem uma bebê para cuidar é da noção do tempo. Percepção do tempo, como vocês bem sabem, é elástica, né? É só reparar quando estiver na esteira elétrica. Dez minutos demora meia hora para passar. Ah, lembro que quando fazia esteira eu pensava. Ah, agora eu vou dar uma aceleradinha e vai ser o tempo da próxima música. Quando caía uma música de três minutos dava até uma alegria. Mas também quando caía um Diamond Sea do Sonic Youth que tem 19 minutos, amigo. Era para chorar na esteira. Em compensação tem contos do Molusco de 20 minutos antes que a galera fala que passa num piscar de olhos. Percepção de tempo é uma parada muito doida. E com uma bebê do teu lado o negócio diz caralho é de vez, mané. Os dias são longos, as semanas são curtas. Você almoça de madrugada. Ah, bagunça. Outro dia eu acordei às seis horas, geral dormindo. Levantei, abri a janela e respirei aquele ar matinal. Ah, quer saber? Vou lá na padaria tomar um café e comer um pão com ovo. Tenho um tempão que eu não como pão com ovo. Aproveitar que acordei na disposição. Estou eu indo lá na padoca e reparo nas pessoas passeando com seus dogs. Passou uma tiazinha por mim fazendo cooper. Ah, ainda pensei. Galera à disposição, né? Invejinha da tiazinha corredora e eu indo comer pão com ovo. Anda-se. Beleza, aí estou eu lá no balcão mandando ver quando chega um maluco de terno e fala com o portuga da padaria. Porra, tu acredita que saí mais cedo por conta das manifestações? Estudante pra cacete nas ruas. Ah, escutei aquilo e ainda pensei. Porra, molecada enganjada. Quase sete da matina já estão lutando pelos seus direitos. Agora vai, Brasil. Mano, olhei pra fora e meu cérebro bugou. Estava de noite, amigão. Eu não acordei com o sol levantando. Eu acordei com o sol se pondo. Às seis da tarde. Ah... E eu comendo pão com ovo achando que fosse meu café da manhã, mané. Puta, que pariu. Tive um ataque de riso na padaria que o portuga não entendeu. Foi porra nenhuma. Deve ter achado que eu estava muito doido. E não deixava de estar certo. Mas, porra, é a mesma luz. Seis da manhã e seis da tarde, não é? Ih, olha lá. Me dá um minutinho aí que eu vou trocar ali uma fralda e já volto. Voltei. É isso. Trocar fralda é maneiro. Eu curto. O problema é a quantidade de fraldas. Às vezes você está lá trocando e no meio do caminho ela manda uns chorrozinhos. Aí você tem que trocar antes mesmo de ter trocado o anterior. É tipo um Inception de cocô. O que te dá destreza em tomadas de decisões rápidas. Porque chega sem avisar, né, amigo? Então você tem que pegar alguma coisa pra conter ali e tem que se virar. E também a compreensão da física quântica. Porque o Inception do cocô é foda. E quanto ao cheiro, eu quase não sinto cheiro, né? Acho que foi de tanto ter pingado sorine na minha vida. Parra. Sacanagem, eu pingava muito sorine. Dava pra comprar uma Big Coke de sorine. O foda ia se virar no nariz, mané. Mas caralho, eu usava muito isso. Aí sei lá, né, deve ter queimado mil receptores sensíveis ao cheiro. O que na maioria das vezes é ruim. Mas nesses momentos se torna uma vantagem. Ou então quando o amigo indiano do cabralesco, o Hari, cagou dentro da Prêmio. Com a gente preso numa enchente na Praça da Bandeira. Sofri? Sofri um pouquinho. Até porque passamos o dia comendo feijoada com o Hari. Que até aquele dia não comia carne. Começou a comer na feijoada. E minutos antes dele explodir a Prêmio em merda. A gente tava fodido numa rua alagada. Água batendo na porta do carro. Chovendo pra caralho. Com o ônibus nos cercando por todos os lados. O que fazer numa situação dessa? Torrar uma, né? Antes que entre água e mole tudo, né? Inclusive essa ardola. Aproveitando o ensejo. Considera essa sonoplastia como parte do conto. Então, acabamos de torrar um. E eu estava vendo pelo retrovisor, Hari se contorcendo todo. Tipo Steve Wonder cantando. E ele metia uns grunidinhos. Que na boa, eu achei que ele estivesse mandando um mantra muito louco. Respeitei, né? Até porque ele falava picas de português e o inglês dele era pior que o nosso. Agora, querem saber como é que ele e Cabralesco viraram amigos? Eu também quero, mané. Porque marquei com Cabralesco pra gente comer uma feijoada. E quando eu cheguei lá, os dois já estavam muito crazy. Tudo bem, Cabralesco. Eu sei que você faz amigos rápido. Mas daí trazer ele com a gente? Bom, Olosco. Ao mínimo. Até porque ele pagou a conta. Ele mora antes de mim. A gente deixa ele e segue. E aí, cara. Eu ofereço essa ardola pra ele? Sei lá, mané. Se bem que eles devem fumar altos de narguilês por lá. Ah, oferece pra ele. Cabralesco ofereceu. E mesmo que dançando e gemendo o mantra. Mandou ver na sardola. Vai devagar, Hari. É o verde invernoso, mané. Hari deu pressão. Emitiu mais um mantra. Só que agora chorando. Devia estar feliz. E devolveu a sardola. Mano, ficou um silêncio no ar. E de repente. Cabralesco do céu. Diz pra mim que o Hari não tijolou no banco da prêmia. Molusco. Tijolou sim, irmão. Caralho. Isso deve ser cultural deles. O quê? Cagar dentro do carro dos outros? Puta que pariu. Hari começou a cantarolar mais e mais alto. E segundo Cabralesco, o cheiro que subiu era tipo o cheiro da morte misturado com feijão. Já eu não senti tanto. Valeu, Sorine. 40 minutos depois, deixamos Hari em seu hostel. Aproveitamos e deixamos a capa do banco junto. Filha da puta. Estragou a capa. E fomos embora. Depois de descobrir que Hari significava eliminar o sofrimento. Diria que foi o que aconteceu. Ah, caralho. Essa história é foda. Vou até mandar um áudio pro Cabralesco. Ver se ele lembra dessa porra. Fala, Cabralesco. Aí. Lembra do teu amigo Hari que demos uma carona pra Tijuca? Vamos ver se ele vai responder. Ó, tá gravando. Fala, Molusco. Claro que eu lembro. Claro que eu lembro. Mas não era meu amigo, não. A gente conheceu lá na feijoada, né? Porra, que furada, hein? O maluco estragou a porra do banco. E ainda apertou minha mão. Eu acho que eu tô com cheiro de merda na mão até hoje, Molusco. Pô, e aí? Como é que estão as coisas? Fala, já conseguiu cortar a unha da Molusquinha? Lembranças pra ela. Beijo, meu irmão. Fala, cara. Consegui sim, mas só da mão. Dos pés não tive coragem, não. Valeu, Cabralesco. Tô gravando aqui. Aparece aí, ô viado. Grande Cabralesco. Tinha comentado com ele que a Molusquinha tava igual uma mini Wolverina. Unha grandaça. Já tava arranhando geral. Aí arrumei um alicatinho. Só que é uma unha tão molinha, mané. Que o nano alicate nem faz aquele crack, sabe? Aí tu fica na dúvida se cortou ou não. Porra, aí eu já fiquei boladaço na mão. Mas nos pés eu desisti. Caraca, os dedinhos igual aqueles tic-tac? Tive coragem não, mané. Vai que eu erro e pulo um tic-tac. Deus me livre. Sem falar que eu não tô enxergando mais de perto, né? Muitos anos trabalhando com a cara colada no monitor, vendo o layout lá nos mínimos detalhes, lá nos pixels. Essa porra bugou meu olho pra perto. Valeu, Otávio. Depois te passo a conta dos óculos. E aqui outra mensagem. É o Dentola. Molusco, eu tô indo viajar nessa cesta. Me empresta um tubec desses que tu ganhou. Fala Dentola. Passa aqui e pega, mané. Aproveita e confecciona um dedo de gulira pra ver se cabe no tubec. Ainda tem isso, galera. A Yellowfing me enviou alguns tubecs de cores diferentes e também um monte de piteira de papel com algodão. Duas paradinhas foda. O backtubo é um chaveiro que é um tubo de alumínio hermeticamente fechado. Dá até pra mergulhar. Um centro vai acender embaixo d'água. Mas dá pra você nadar com ele. É um tubo parrudo, mané. Diria que dá pra guardar uns dois tacapes gigantes. Uns fósforos e uma lixa. Você pode arrancar da caixinha e colocar lá dentro. Kit de sobrevivência pra apocalipse zumbi, mané. E a outra parada é a piteira de algodão. Papel com algodão. Coisa fina, mané. Porra, do tamanho certo. Acompanha lá o Insta, arroba morusco, que vai rolar uma promoção valendo essas peças. Aproveita e siga a Yellowfinger também. Arroba Yellowfinger e Andescoa piteiras. Vai que você ganha. Diferente de minha, que nunca ganhei porra nenhuma. Pra dizer que nunca ganhei nada. Uma vez ganhei um fogão de quatro bocas, amarelão, estilosão, na festa de fim de ano da agência do Otávio. Mas como eu tava no carro torrando um e não fui pegar na hora, sortearam de novo. E quem ganhou foi o Gordete. Que também não foi pegar, porque tava no carro torrando um comigo. Aí quem ganhou foi o maluco lá do RH, o Dauto. Cuida bem de mim. Depois me esture tudo dentro de nós. Que, aliás, esse nome é a prova que o destino é irônico e faz bullying com os outros. Pois Dalton é daltônico, mas né. Quando ele falou isso lá na criação, a galera gargalhou alto, achando que era pilha. Só que não era. E Dalton ficou meio puto com a gente. Ou seja, ter faturado o fogão que era pra ser meu. E depois do Gordete, foi um combo pra Dalton. Ele só ficou chateado porque o fogão era rosa. Foi mal, Dalton. Tamo junto. E olha lá. Pelo visto, temos outra fralda pra trocar. Vanessa. Ah, já ia esquecendo minha dica cultural. Monstro extraordinário. É esse jazz que tá rolando aí de fundo o tempo todo. É um trio paulista muito maneiro. Dá um confere no Spotify. Aproveitar também e divulgar meu programa de rádio. Molusco Chapante. Na cabareradio.com.br Programa novo toda segunda-feira às 20h com repeteco na quinta às 16h20. Mais conhecido como 4h20. Mané, glé, 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 glé. E outro repeteco no domingo às 18h20. Que é 4h20 em algum lugar. Músicas para dançar pelado em cima da Kombi no modo panqueca. Valeu. Fui. E siga o Molusco no Insta. Arroba Molusco. Ou mande sua sugestão para sardolaria. Arroba gmail.com. SlipHof. Tchau. Tchau. SuckBone. Tchau. Tchau. Tchau.